Música Fui a casa de Adalto Felipe Rodrigues, 57 anos, pai de 6 filhas e 2 filhos, tem 5 netos. Adalto, um dos políticos mais antigos, passando por 4 partidos, PL, Partido Liberal, PP, Partido Progressista, o DEM, Democratas e atualmente no PDT, Partido Democrático Trabalhista. Adalto é um dos políticos mais populares de Tailândia. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é quem é o Adalto Felipe? Eu acho que seja uma pessoa compreensiva, amiga, entendeu? E tente compreender, tento fazer as amizades possíveis. O meu erro é ser sincero, entendeu? Quando dá para me ajudar, de que dá. Quando não dá, eu dizer senhor ou não, senhor, é a palavra que eu vou de usar. Bilhetinho eu não gosto de usar e nem mandatos. Eu gosto de usar aquilo que eu posso fazer pela comunidade, pelo povo, pelo meu município, aonde eu estou radicado. Cheguei em 85 aqui, vim morar em 97 e é onde eu escolhi para ver o resto dos meus dias de vida. Com esse povo de Tailândia, que eu considero um povo deiro, uma cidade que me acolheu a certo ponto. E, graças a Deus, é onde eu consigo realizar meus sonhos. O senhor é de Belém? Nasci em Belém do Pará. Ok. O senhor poderia falar sobre os seus pais, sobre a sua família? Olha, pai, eu tive um padrasto que foi mesmo que foi um pai para mim, graças a Deus. Tive minha mãe, que era Maria do Carmo, falecida há mais de três anos, agora em novembro. Ela vai fazer quatro anos de morta, mas, graças a Deus, as coisas que eu tenho que falar, ela sempre me ensinou a ser real, a participar de coisas boas, não de coisas malas. Estou aqui em Tailândia e ninguém em Tailândia pode dizer que eu cometi algum ato criminoso ou algum ato de que não seja de fazer o bem para as pessoas. Então, como já foi dito, o senhor é de Belém e veio aqui para Tailândia há bastante, há alguns anos atrás. A pergunta é o que trouxe o senhor para Tailândia e em que ano o senhor começou a ter uma relação com o município? Em 1985, eu vim com o tio da ex-mulher minha, Finado Zé Basto, pelo Rio Mujú, até a fazenda de Flamengo, que fica aqui na Nova Paz, na pera do Rio. E eu comprei um gado dele e conheci lá a família dos Palhares. Valdinei Palhares, Valdimir, Neném Palhares, Finado Valdi Palhares. E eu comecei a comprar terra do Finado Valdi Palhares. Comecei com 250 hectares, depois comprei 1.500 hectares dele, depois comprei mais 1.000 hectares do Valdinei e depois comprei de outra vizinha minha lá. E foi adquirindo hoje, graças a Deus, onde tem uma terra em Tailândia, uma propriedade de 400 ao queijo de terra, que fica no quilômetro 114 da P.A. 150. E hoje é isso que me trouxe para a Tailândia. Eu entrei já no ramo da política em 88, na emancipação antes de 88, com o Didi Teixeira, que era ex-prefeito do Mujú, me procurou. Eu apoiei aqui o Nazareno, o Seu Esquim, naquela época, na emancipação antes de 88. Em 88, vez a eleição a prefeito, eu apoiei o Nazareno, só apoiando, como cidadão, morador de Tailândia, participava, apoiei ele. E participei das eleições em 92, quando eu vim candidato a vice do seu Francisco Claudino, o seu Chiquinho, que foi vice-prefeito de Tailândia e que foi também vereador desse município. Adalto Filipe tem 27 anos de militância. Então, perguntei, por qual razão o senhor entrou na política? Porque naquela época, a saúde de Tailândia não comportava uma realidade do povo que morava neste município. Eu cheguei a levar várias pessoas de Tailândia, muitas pessoas, foram mais, aproximadamente, mais de 100 mil pessoas, à minha residência, aonde dividiu a mesa da minha casa, com a mesma comida das minhas filhas, minha ex-mulher. Na minha própria casa, tinha carro para levar médico, mandou operar, trazer, dar receita, passagem. E quando vinha a óbitos, eu mesmo, no meu carro, que tinha uma D20, vinha trazer no município de Tailândia. Então, aquilo me convomeu muito, comecei a trabalhar politicamente, mas eu tive, infelizmente, nunca ganhei, nunca tive a oportunidade de vencer a política para prefeito nesse município. E, quando foi em 2004, achei por bem encerrar a carreira de candidato a prefeito e a vice. E vim candidato em 2008 a veredor, tive 1.472 votos, uma cidade muito grande, de conseguir fazer alguma coisa pelo povo do município e pelo município de Tailândia. Mas, infelizmente, o governo, eu era oposição, eu não consegui realizar o meu desejo perante o povo. Vi uma reeleição em 2012, foi eleito com 374 votos já e também foi adversário do prefeito na atualidade e não consegui desenvolver o trabalho necessário pelo povo de Tailândia porque eu era de outra base e não pertencia ao governo. Tive dificuldade, mas sempre continuei com as minhas portas abertas, meu gabinete aberto ao povo, eu sempre a minha casa, todo mundo que chega me encontra em casa, entra dentro da minha casa de portas abertas a todas as pessoas e quem me conhece pode falar que em Adalto tem muitas pessoas que passaram por minha casa e sabem o que eu já fiz pelo município de Tailândia e pelo povo. Ok, então o senhor disputou 2008, 2012 e 2016. O senhor estabeleceu um recorde que até hoje não foi quebrado nem pelo Banha, que é um político, não exerce mandato no momento, mas é muito conhecido no município de Tailândia. O Banha não conseguiu quebrar o seu recorde. A Ija Frota também na eleição de 2016, com todo o esplendor da sua popularidade, também não quebrou o recorde de Adalto Felipe, 1472. O senhor acha que essa votação expressiva, até hoje não quebrada, se deve a confiança que o povo teve no seu nome? É... Está sendo, acredito que seja, pelo que eu fiz pelo município de Tailândia e pela pessoa que eu sou dentro de Tailândia. Para mim, eu posso sair com mal-estar, já passei problemas de saúde, mas sempre continuo falando com o povo, sempre continuo a mesma pessoa reconhecendo todo mundo. Eu acho que foi a voz do povo e a voz de Deus que me levou a esses 1.472 votos, as pessoas reconheceram o trabalho para estar dentro desse município, aonde eu faço parte, aonde eu convivo. Ok, o senhor fala muito em Tailândia, né? Tailândia, já repetiu a palavra por diversas vezes. O que Tailândia representa para você? Olha, Tailândia, para mim, é um legado muito grande, porque foi onde eu aprendi, na realidade, conseguir conviver perante as pessoas humildes, aonde eu consegui realizar meus sonhos, aonde eu consegui, infelizmente, não vencer político, mas não me arrependo. O que eu fiz? Se eu tiver condições, se eu tiver as condições financeiras do passado, eu continuaria fazendo, porque é um povo obreiro, é um povo, entendeu? Nunca levei um tapa, nunca levei um tiro, e nem uma facada, porque eu sempre fiz o bem, e graças a Deus, eu espero sempre receber o bem de todo o povo de Tailândia, esse povo obreiro que é a Tailândia. Por isso, eu menciono, Tailândia, aonde eu quero viver, e o dia que eu voltar, eu quero que o meu corpo fique em Tailândia. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito por Tailândia, mas não conseguiu? Tailândia tem 31 anos. O senhor começou a dar os seus primeiros passos em 1985, disputou alguns cargos, foi eleito vereador por duas vezes. Então, em todo esse tempo, o senhor desejou fazer alguma coisa, e não conseguiu. Desejei muitos projetos meus, eu sou um dos poucos vereadores desse município, aonde eu redizei projetos, requerimentos, e nunca foi executado, porque eu sempre, não fui da mesma base dos prefeitos que eu participei, a meu mandato. Infelizmente, isso, eu devo ao povo de Tailândia, porque o que eu queria mais era dar tudo de mim, e estar sempre lá do povo, mas, infelizmente, os meus recursos acabaram mais, eu não tive as condições financeiras de conseguir manter o meu, como eu mantinha nas minhas candidaturas, ao povo, que sempre precisou, entendeu? de uma força, mas hoje, graças a Deus, eu acho que o povo está melhor, nós temos um município mais adequado à necessidade do povo, e o que eu posso falar para você é que eu sempre estarei presente nesse município, perante esse povo, e contando com a colaboração de todos. Adalto, a política, ela marca a vida do homem, e por que não dizer que muitas vezes a política deixa marcas, deixa sequelas, sentimentos, ressentimentos, aí eu pergunto, o senhor, durante todo esse tempo de política, guarda alguma mágoa? É falar a verdade, assim, não, mas, se eu falasse não, por que não? Porque foi a vontade do povo, foi respeitada, em momento algum, que eu fiquei em segundo lugar, eu tentei produrir o povo, coisa mesmo, eu perdi uma eleição, e fazia churrasco, dava cerveja, refrigerante, tudo para o povo, quer dizer, eu sempre quis mostrar para o povo que a minha intenção era fazer algo pelas aquelas pessoas do nosso município, e fazer nosso município alevancar. E, hoje, eu me sinto privilegiado em estar, poder dizer assim para você, que você está falando de política, poder ver o que o atual gestor faz pelas pessoas quando é preciso na área de saúde, que está sempre presente, e fazendo aquelas obras que eu tenho certeza que, se eu fosse o vereador, hoje estaria do lado dele para nós realizar aquilo que o povo de Tailândia é merecedor, entendeu? E eu exalto que hoje, porque eu estou com ele, por vez, a atitude marcante do nosso município e as coisas. Hoje, se pensar direito, ninguém paga o PTU em Tailândia, vários impostos que eram para ser recolhidos não são, hoje nós temos ônibus de graça para o povo do Colono, nós temos uma carreta da saúde, hoje nós temos uma coisa que era sempre é um desejo meu em poder fazer pelo povo, e quando eu vejo alguém fazendo, isso me deixa obreiro e gratificado de ver as pessoas sendo servidas. A entrevista foi realizada na presença de parentes, amigos e companheiros de partido. Eu sou morador de Tailândia desde 1978, tenho 41 anos de Tailândia, conheço a trajetória do Adalto, eu acho que melhor do que certas pessoas para comentar não poderia ter melhor, né? Conheço o Adalto desde a primeira campanha dele, quando ele veio candidato a prefeito, depois tentou a segunda eleição, não conseguiu muito êxito, veio duas campanhas como vice-prefeito e oito anos de vereador, no qual Tailândia teve o amigo Adalto aqui como um dos representantes muito atuantes. Quem conhece a história do Adalto sabe, ele foi um grande colaborador, a casa dele nunca teve com as portas fechadas, mesmo ele fora do mandato, ele nunca teve com as portas fechadas, sempre atendendo os amigos e isso me deixou seguro para que eu pudesse falar algo sobre o Adalto. O Adalto é um companheiro, companheiro de muito tempo, foi o meu primeiro candidato a prefeito que eu votei foi no Adalto, foi na eleição de 96, foi o meu primeiro voto, votei no Adalto e até hoje eu devo um favor para o Adalto que favor só se paga com favor, que foi uma filha minha que faleceu em Belém do Pará, na época eu não tinha condições de trazer o corpo e ele mas a dona Sandra e a mulher dele trouxeram para mim e fez o enterro e tudo, eu devo esse favor até hoje é por isso que eu nunca abandono o Adalto, sempre estou aqui com ele, sempre estou presente no final de tarde, venho tomar um café bater um papo com ele, o Adalto é parceiro, nunca mudou, perdeu a campanha duas vezes para prefeito, duas de vice e perdeu agora para vereador junto com o meu mandato e nunca mudou, sempre de portas abertas, ajudando os parceiros e fazendo o que pode pela saúde, Adalto lembro eu nos anos de 90 e o Adalto tinha dinheiro aqui que jorrava, acabou tudo o que tinha o Adalto ajudando o povo de Tailândia, foi com que ele acabou o dinheiro, tinha uma casa em Belém que naquele tempo poucas pessoas tinham condições de ter e ele mantinha 60, 70 pessoas abrigadas nessa casa, tudo por conta dele, tudo por conta de Adalto Felipe, todo mundo em Tailândia, moradores antigos lembram disso, então Adalto, resumindo para vocês, é um parceiro, é um amigo, é um caba que nunca fechou a porta, sempre está presente, sempre está com a gente, é um companheiro, companheiro para a vida toda, é por isso que ele diz que se ele faltar ele quer ser enterrado aqui, eu sei porquê, porque é aqui que ele criou amizade e vínculo com todos os amigos dele de bem, foi aqui em Tailândia. O Adalto é um pai humilde, com coração enorme, que abdica das coisas para ele, para dar para o povo. Macarrão foi deputado estadual nos anos de 2010 a 2014 e governa a Tailândia pela terceira vez. Perguntei ao ex-vereador sobre o atual prefeito. Quem não conhece ele, pode até falar dele, mas quem conhece do prefeito, antes de se meter em político, quando ele trabalhava de motorista e caminhão, ele carregava também com água para levar para as pessoas que não tinham água. Ele sempre ajudou da melhor maneira possível. Então isso, eu me aliei com ele por quê? Porque eu vejo ele tirar do bolso dele e ajudar as pessoas que precisam. Fazer o mesmo currículo, a mesma trajetória que eu queria fazer em Tailândia, mas infelizmente não alcancei. E quando uma pessoa alcança, que pode fazer aquilo, que é gratificante pelo povo, ele tem meu aval e eu sei de continuar do jeito que está sempre fazendo pelo povo, sempre vou continuar levantando a bandeira e tanto de igualdade com ele. Ok, Adalto, já estamos se aproximando do término aqui do nosso bate-papo, mas tem pelo menos umas duas perguntinhas que eu gostaria ainda de fazê-lo. Só estou em dúvida aqui a ordem, mas vamos lá. desde 1985, como já foi dito, o senhor tem o seu contato aqui com a Tailândia, até vi residir de vez aqui, isso já foi dito. Qual o seu maior tesouro aqui em Tailândia? Eu estou vendo, estamos aqui conversando, mas nós temos aqui pessoas ao nosso de redor, o nosso cinegrafista vai pegar essas imagens, pessoas aqui ao de redor, acompanhando essa entrevista. O seu maior tesouro aqui, o senhor diria que são essas pessoas, são os seus amigos, pessoas que ainda que o senhor não tenha mandato, mas o senhor as conquistou para si pelo que o senhor é? Muito justo, você falou uma palavra que comove qualquer cidadão e essa não deixa me conver. Eu, quando eu deixei da minha ex-mulher, a Sandra, ela foi para Belém morar com minhas três filhas, eu fiquei no município. Eu optei por Tailândia porque eu optei por esse povo que eu gosto, pelas minhas amizades e hoje nós estamos aqui no bate-papo e eu não cheguei a convidar todos os meus amigos, todas as pessoas, foi uma rápida coisa quando nós nos encontramos em contato para que nós possamos fazer um bate-papo. Mas eu quero dizer para você que o maior tesouro da minha vida são minhas três filhas e esse povo que sempre me acompanha, esse povo que é o município de Tailândia onde eu escolhi para ver os últimos dias da minha vida e se um dia vier a faltar eu quero ser respeitado pelas minhas filhas que ela deixe o meu cadáver em Tailândia. Por que em Tailândia? Foi aonde eu plantei e eu vou colher aquilo que eu plantei junto com esse povo que eu tenho certeza que um dia eu vou dar a minha voz e eu vou fazer o que eu quero para esse povo de Tailândia. Eu queria agradecer para você, sua equipe, a todo mundo e muito obrigado. Para a gente finalizar, como está o Adalto hoje? A saúde, o que o Adalto pensa ainda tem que fazer? Olha, a saúde, eu tenho uma diabetes, tive um AVC, mas graças a Deus eu estou conseguindo com as dietas que eu vou levar a saúde em frente e o que me dá mais esperança é quando eu chego em uma casa do cidadão que eu vejo um amigo meu, quando eu vejo as pessoas de bem desse município eu sempre quero estar ao lado e isso me dá uma força, me dá vontade de eu tenho certeza que ainda vou poder fazer alguma coisa pelo povo do meu município que é a Tailândia. então finalizando deixa uma palavra especial para o tailandense que vai assistir esse documentário adolescentes irão ver jovens, adultos, anciãos terão contato com essa nossa conversa esse nosso bate-papo então deixa uma palavra Adalto para o tailandense meu povo de Tailândia eu quero dizer para vocês o seguinte o Adalto continua na batalha o dia que quiser me conhecer melhor quiser vir na minha casa conversar tomar um café tomar uma água bater um papo eu sempre estaria à exposição eu abri muita coisa da minha vida para estar juntamente com vocês e tenho certeza que ainda eu tenho um fruto a dar a esse município uma esperança muito grande dos jovens e todos aqueles habitantes que é do nosso município entendeu juntamente nós vamos conseguir erguer Tailândia e eu quando eu abri mão que eu deixei um casamento eu quis que a minha ex-mulher ficasse com o patrimônio que é a casa lá de Belém dar mais ou menos três valores dessa casa daqui e eu optei por aqui para eu ficar em Tailândia e como eu disse ao Altaciano meus últimos dias será em Tailândia e meu corpo terá que ficar em Tailândia o dia que eu vier falecer porque foi onde eu escolhi para viver e é onde eu tenho uma esperança de poder fazer alguma coisa em prol desse município e desse povo obreiro que é Tailândia meu muito obrigado um forte abraço do fundo do coração a todos que estão me assistindo que vão me ouvir a todos vocês um forte abraço meu muito obrigado e pode contar com o amigo de sempre Adalto Felipe Eu queria deixar um legado uma coisa para todo jovem uma proposta eu sempre outei por tudo por Tailândia muita coisa eu fiz com recurso e não consegui chegar lá mas eu quero dizer aos jovens aos rapazes às moças a todo o povo de Tailândia sempre lute pelo seu ideal eu não consegui talvez você consiga de braços erguidos os vamos dar graças a Deus meu muito obrigado e fé em Deus para todo mundo Adalto eu até imagino qual vai ser a sua resposta não responda ainda não vou ainda vou lhe perguntar mas eu acho que aqui no Pará o senhor torce para o Paysandu espera aí e nacionalmente o senhor torce para o Vasco da Gama é não Adalto? revela aí o time do seu coração eu meu primeiro time de coração é o Paysandu de Belém do Pará e segundo lugar é o Palmeiras e o Flamengo também entendeu? Adalto eu não sei se essa entrevista vai para o ar falou em Flamengo rapaz Adalto finalizando tem algum momento engraçado da sua vivência aqui em Tailândia que o senhor não esquece? é tem muitas coisas participei com as minhas filhas com a minha ex-mulher dentro de Tailândia muitas coisas é boa eu consegui participar fazer pelo povo e isso me deixa honrado por ter conseguido fazer alguma coisa por alguém alguém nessa cidade muitas pessoas podem falar quem é o Adalto e isso me deixa honrado um alegado muito grande de poder estar nesse município isso me honra e qual foi o momento mais triste? o momento mais triste foi onde eu perdi a minha mãe e quando eu peguei essa doença infelizmente de noite eu não uso dirigir para não bater ninguém eu uso mais o dia foi o momento mais triste que eu passei e quando eu vejo alguém que eu não posso ajudá-lo e assim termina a entrevista e me despeço do cidadão amigo chefe de família político Adalto Felipe Música